Ema, esse pasto aqui, boy, esse, esse pasto, esse pasto aqui, eu quero ver o que que o Pedro Lúcio vai achar, mano. Doutor Iquinha Linda Cefis, 5 meses. O pasto aqui comeu a fiel do varão, não é? Eu e meu namorado estamos pelados te assistindo. Dê a benção para o coito, pisca. Deus abençoe a penetração de vocês, tomara que não saia um filho. Ou que saia, né? Vai que vocês estão tentando fazer um filho. Imagina o moleque que cresceu nesse lar. Os pais dele fizeram ele, assistindo a live do pisca na Twitch. André Hauke, 17 meses, me tinha em ver o pastor Sandro Rocha e o clã Pelicano. São os sonaristas que falam em código. Tem o medo, mano. Esses caras vão vir com um cano duplo na porta da minha casa me matar. Mas clã Pelicano é um nome engraçado. Que isso? Eu acho que você foi molestado. Que vídeo estranho. Que isso, mano? Esse é o tal do clã Pelicano Oficial, Nárnia da Garoa. Sou de Nárnia, Santo André. Estou conhecendo um lugar diferente. Oxi, o que diabo é isso, mano? Que início de pornô é que isso? Boa noite, boa noite, pessoal. Como estão todos me ouvindo, bem? Simulador de assédio. Assédio simulator. Isso aqui é aquele tipo de coisa que você evita por medo. Do desconhecido. Você não sabe o que é. Uma seita satânica. Marcos. Nossa, isso aqui dá medo, mano. Não, mano. A pessoa que recomendou isso aí, vem off do que se trata e depois eu vejo. Pastor Pedreiro que adultera baseando-se na Bíblia. Aí ele tá bom. Olha, cara, é o William Bonner. O William Bonner é o nome artístico nele, né? É o Roberto Bolanhos. É que tudo é que diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. Hoje em dia tá morto, mano. Que tristeza. Depois disso aí fez o Chaves e morreu. A casa no bairro de Vila Nova de Colares... Como que é isso? Eu nunca vi essa reportagem toda, não. Eu nunca vi essa reportagem toda, não. Passou o endereço do cara. Olha o endereço do pastor aí, ó. Que transou. Fora do casamento. Ora, um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Então ele nem era pastor mesmo, não, pô. Ele disse que era pastor. Eu não entendi, né? Ele é alto, 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 alto. Eu fiquei gago do nada. Ele se autoproclama pastor, é isso? Que é esquisito, é. Eu nunca vi falar que existia esse... Que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. Como é que se chama isso? Um talarico ou um cara como esposa? O que ele é? O cara que trai a esposa é o quê? Um Zé Ruela? Mas ele não traiu a esposa dele. Ela era casada também? É um Zé Ruela. Um fornicador. Um Zé fornicador. Pedreiro pastor é justo... É um anjo. Destino de 50 anos. E foi na... Ele só é pra frente, rapaziada. Ele é um pouco... Na hora que ele viu isso na vida, o que ele falou? Cara, agora é meu momento. É meu momento agora. Pra frente. Deixa ele brincar. Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse pra mim, bíblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Ah, mano, pelo amor de Deus. Eu acho que em Gênesis... Acho que em Gênesis, quando Deus fez o homem e a mulher, ele fala um negócio que eles são um só, tá ligado? Não, acho que já dá pra entender o que é que se tratava, né, mano? Caralho, o cara ainda bate no peito, né? Então, mas não fala na Bíblia que a mulher não pode ter doido em marido, ou fala, será? Mulher tá nerfada na Bíblia, assim, mulher tá nerfada na Bíblia e alguns bagulhos. Mas será que nisso tá também? É o visionário. O Neymar tá jogando nessa mesma regra aí, ó. O Neymar fala, lê lá o Salmos 24, fi. Cultos do pedreiro... Tô botando o Dren. Que se apresenta como pastor umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Meu amigo, meu... Mano, cara... Cara, deu um golpe aqui. O golpe do sexo. Nunca, nunca, nunca ouvi isso, mano. O cara, deu o golpe do sexo. A mulher falou, aí, eu sonhei com... Eu tava... Eu tava assim, deitado numa rede. E uma cobra vinha em minha direção e picava a minha perna. Aí falou, ah, eu sei o que é isso aí. Tira a roupa aí que eu vou lhe mostrar. O áudio tá piscando, mano. Vocês tão percebendo isso? Na casa dela, a música evangélica... Mano, olha esse cinemático, mano. Pegou no dentro do muro, ó. Conseguiram botar a câmera dentro do muro. Fizeram o cara desconstruir um pedaço do muro. Botaram a câmera, gravaram. Tiraram e construíram de novo. Os caras se dediquem, mano, pra fazer... Ah, tá. Meu Deus. Ficou estétic. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Mano, e como é que fala um negócio desse, mano? Mano, como é... Como é que fala um negócio desse aí, mano? Mano, ó, vamos lá. Vocês tão num casal. Casamento. Tu e amo tua mulher. Aí a tua mulher vai e fala... Ei, meu amor, ó. Tive um sonho. Olha, olha, olha. Olha o meu sonho, meu irmão, ó. Eu dava pro vizinho e tem a fi dele. Olha, olha. Vamos realizar? Vamos realizar. Que, ó. Não sou eu, não. É uma previsão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bora. Aí o cara falou... Oxi, mais homem. Demorou isso tudo. Pode. Tá liberado. Tem um aval. Tem o meu aval. Tá liberado, esposa. Deus me levou a fazer isso. Nossa, não é nem alguém que ele comeu, tá ligado? É só uma mina que sonhou que engravidou do cara. Mano, o cara tem uma energia furunfadora. O cara tem uma energia fornicadora que paira pelo ar. Esse cara é foda. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo... Mano. Bizarro, meu irmão. Deus age certo por linhas tortas mesmo, né? É o que o povo fala, né, mano? Deus age de formas misteriosas. Ah lá, né? Se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Não, você vai falar o quê? Tá ligado? Se você acredita, tá ligado? Deus Todo-Poderoso tá mandando sua esposa dar pra outro cara, você vai falar não pra Deus? Tem mais que deixar mesmo. Porno bíblico, mano, pode até ser. Mas, porra, Deus tem todos os... É o personagem mais OP do cérebro, tá ligado? Se ele quiser... É. Tá ligado? Se ele quiser inventar um tumorzinho no seu cérebro ali, ninguém vai culpar o cara. Vamos em oração, pedindo a Deus... Explica lá. Explica lá. Explica. É uma das coisas mais difíceis da minha vida. É o cu, mano. É o cu. É uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. O quê? Sexo. O quê? E tomar essa decisão. Como que esse cara tá comendo a cidade inteira, mano? Como que isso é possível? O pastor também é casado. Como explicar a... Ah, porque também, né? Deus tá querendo, tá? É, não. Aí qualquer um, né, pastor? É, se Deus quer, se Deus quer, a galera fala... Aí, ó. Aí. Fazer o quê, né? Aí que ajuda de Deus, até eu. Até eu saio do meu quarto ali e faço um sexo. Moseias, capítulo 3. Esse profeta, um homem como nós, ele diz assim... Ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Você tá falando adulterar ou é a palavra adultera? Receba essa mulher que foi adultera. Não. Não é assim? Não, aqui tá dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher. Que é palhaçada, meu bicho. O senhor me disse... Não, vai, vai. Vai outra... Ainda tem outra coisa ali, esse que tá aí, né? Vai alguma coisa, uma mulher amada. Não falei não, mano. Disseu alguma coisa. E adultera. Como o senhor ama os filhos de Israel. Fora eles olhem para outros deuses e amem os bolos... Oxe, quem vai bolo de... Não tá falando de bolo do nada, mano. Amo uma mulher amada e adultera. Nossa, o cara leu errado. Leu errado e saiu comendo um monte de gente sem querer. E adultera. Mano, pior que o significado dele... Também faz sentido, tá ligado? A palavra adultera e adultera se escreve do mesmo jeito, né? Não tem acento no E. Esse cara é um gênio, mano. É a reencarnação do Nikolaus Tesla. Adultera. Vamos ver com acento. Ó. Adultera. Adultera não existe, mano. Com acento. Ó. Ação de modificar... Ah, mas é muita coisa. É muita palavra. Acento no U, acento no U. Adu. É muita palavra. Olha lá, ó. Adultera. Verbo. O que é... O que é adultera? Ação de modificar alguma coisa de forma ilegal e estragar. Ação... Então, realmente, ela adulterou... Olha aí pra você ver. Ela adulterou a palavra adultera... Pra adultera... Pra adultera... Pra ganhar em benefício próprio. Olha aí, ó. Que bacana. Modificar... Ah, mas é muita coisa. É muita palavra, tá ligado? O bagulho nem foi escrito em português pra comer de conversa. Tem que pesquisar o original da Bíblia. Também... Ó, esse cara aí... O argumento dele não tá tão forte. Cara, agora... Matou a pau, viu? Matou a pau. Aí, porra... Tipo assim... Tem que pegar esse... Esse parágrafo da Bíblia na língua original dela. Não deve ser inglês, né? É latinã, mano. Inglês, doido. Foi feito se falar no... Sei lá. Foi onde? Foi na hebreia. Não, hebreu. Foi no... O zebreu nasce aonde, mano? Israel. Não é... Por ali. Ali em Israel ali. Falava em Israelito. Sei lá. Os caras deviam falar tudo em inglês. Jesus conversava com os caras... Oh, hello, meus amigos. Hoje eu vou... Drink wine and eat bread. Tem acento? Sim, não tem acento. Não tem acento, mano. Não tem acento a palavra adultera. Tá ligado? Porque já tem um acento... Hum... Tem ali, um acento no... Tem um acento no... Escrito adultera com acento. Tem acento ali, ó. Nossa, o cara... O cara não tá respaldado pelo livro da Bíblia. Amam uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adultera. Não é adultera. Tem um acento aqui pra assistir a ver. Ele passa 10 horas lendo. O cara, na real, que vai pro inferno. E... Nossa, mano. Coitado do mano. Foi pro inferno, tá num acento, mano. E aí? Vai, foda. E aí? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adultera. Mas Deus também é perdão. Então, se ele... Ele... Se arrepende dos pecados que ele cometeu aí. Ele pode falar... Aí, ó. Foi mal aí, Deus. Aí Deus fala, ó. Ó. Que boa, meu bom. E não pra que o senhor adulterasse. Ai! Inclusive foi bom. Eu tô mexendo isso aqui porque uma coisa chama... Mano, parece que eu sou... Uma coisa chama outra. Uma coisa chama outra. Isso que é de propósito pra render pra live. Ele derramou, né? Mas é... Ele derramou, né? Joguei cerveja em cima de mim mesmo, sem querer. Tipo, parece que eu faço isso todo dia, tá ligado? No dia a dia. Cerveja é podre. Ou parece que é de propósito pra falar... Ah, olha, gente, como eu sou burro. Ah, o streamer é burro. Mas não, mano. Ele liga o stream e o demônio toma conta de mim. Já volto, tá? Eu já volto. Será que se eu rodar um ad agora, ele não toca do nada depois? Um grande equívoco na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oseias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Ah, é clara ter o cu, mano? A Bíblia é toda em forma de enigma. Enigma não, como é que fala? Eu não sei falar o nome. É aquilo que é muito interpretativo. Tipo, uma ovelha sai do seu rebanho e se pede. Pensar que não, ela volta com 57 filhotes. Aí cada pessoa interpreta de um jeito, tá ligado? Um bandido vai interpretar. Aqui, ó, o que é que tá dizendo aqui, ó. Que se eu for roubar uma pessoa, eu posso trazer todas as suas posses. Porque aí vai vir um monte de coisa pro meu bolso. Aí, uma pessoa que é da igreja, ou qualquer outra pessoa também, pode interpretar de outro sentido. A Bíblia é isso aí, muito interpretativa. Tem aquela questão de você vai falar. Ah, eu tava com uma dúvida na minha mente. Abri a Bíblia de forma aleatória em uma página. Parece que Deus tava chamando. E, naquele momento ali, e aquela era a resposta que eu tava precisando. Aí você vai, vai ler um maluco. Uma coisa muito abrangente, que abrange muita coisa, bem interpretativa. Que você pega e fala, caralho, ali, ó, sonou todas as minhas dúvidas. É muito interpretativa a Bíblia. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível. E deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aí, ó. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão ou com a Bíblia ou qualquer outro livro levando as pessoas a errar. Lacrou, mané. Tem que seguir a Bíblia. O que a Bíblia falou, você segue. O que a Bíblia não falou, você não segue. O que a Bíblia não falou, você não segue. A Blast. Ah, eu gostei que ela hablou muito aqui no final. Acabou, rapaziada. O que a Bíblia não falou, você não segue.